Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Sérgio, sou professor do Capo Serra do Instituto Federal do Espírito Santo e fui coordenador e gestor de projetos e serviços de projetos do LEDS, laboratório de extensão de desenvolvimento de soluções. Bem, como que já aplicou o PBL durante os projetos do LEDS e em sala de aula, que é o que a gente faz? Normalmente os projetos são projetos reais com clientes reais. Dessa forma, a gente consegue fazer que o aluno não se preocupe mais em aprender por tirar uma nota, mas sim aprender porque tem um projeto real, com um programa real, onde ele vai ver o conteúdo dele ser aplicado na prática, com isença. Como que a gente faz o planejamento? Basicamente, a gente pega o projeto, divide ele em marcos de entrega. Para cada marco de entrega, a gente define um ou mais entregáveis que podem ser modificados ao longo do projeto e, além disso, a gente define pontos de aprendizado ao longo, na mesma data do marco de projeto. Ou seja, à medida que o aluno vai entregando o aluno vai entregando o conteúdo do projeto, ou seja, um entregável, um software, uma análise, a gente verifica naquele ponto se o aluno aprendeu aquele conteúdo. Porque o mais importante do PBL não é só entregar o projeto. Na nossa visão, o mais importante é a jornada de aprendizagem do aluno. Então, caso ele não aprendeu um certo conteúdo naquele ponto de marco, ele vai ter chance de aprender ao longo do projeto e ele sempre volta recapitulando esse aprendizado. Então, é importante para o planejamento de um projeto de projeto em PBL, que o professor defina os marcos de aprendizagem, os marcos de entrega e também divida o trabalho junto com o grupo de alunos, de tal forma que o grupo de alunos tenha sucesso ao entregar aquele marco. Por que isso? Porque caso ele não tenha sucesso na entrega ou tenha vários fracassos consecutivos, isso diminui a chance de aprendizado, que ele tem desmotivado. E é importante ter um cliente externo. Por quê? Porque ele faz papel de cobrança, um papel onde o professor vai estar trabalhando com o cara que vai ajudar ele, e não o cara que vai cobrar sobre o conteúdo. E também é necessário que o professor escreva, por exemplo, quais são as avaliações do grupo e individuais, e que ele venha avaliando durante o processo de aprendizagem, durante a jornada do aluno, não no final com a data de entrega. O professor só tem que chegar para o aluno e se encarar. Você concorda com essa nota? Olha com isso aqui. E caso ele não tente atingir uma nota boa, durante a jornada, durante as entregas do projeto, o aluno vai poder, por exemplo, melhorar a nota. Dessa forma que a gente trabalha aqui no Let's e na sala de aula. Então eu vou pedir para cadastrar. Ele vai cadastrar esses alunos. Então agora eu tenho a turma aqui com todos os alunos. São três alunos inscritos. Eu poderia excluir um aluno, alguma coisa assim. Mas está a turma pronta agora. A partir de agora eu posso fazer quantas chamadas foram necessárias. Bom, então tem a turma aqui do Let's, que é essa turma aqui. Eu vou entrar na turma. Não tem nenhuma chamada feita por enquanto. Eu vou pedir para adicionar para poder tirar uma foto. Então, eu vou tirar a foto da turma toda aqui. Todo mundo olhando para cá. Renato ali está escondido. Um, dois, três. Está perguntando aqui se eu quero tirar uma outra foto. Porque em uma turma grande eu poderia tirar várias fotos para poder enquadrar todo mundo. Agora ele vai subir uma única foto. E aí vai para o servidor. Lá do servidor ele vai tentar identificar as pessoas que estão aqui como pessoas e depois reconhecer de acordo com o cadastro que foi feito antes. Aí ele me deu a lista aqui. Ele identificou que tem 13 pessoas na turma, zero ausentes e tem 13 presentes. Aí ele me deu o nome de todos eles aqui. André Anjo, Felipe, Gary, Ellen, etc. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.